Música Está começando mais um Antenados na geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos falar sobre um assunto até um pouco sensível Vamos falar sobre negócios entre irmãos, sociedade e tudo mais O que a Bíblia fala sobre isso? Em parte a Bíblia fala alguma questão de se for priorizar, priorize quem é doméstico da fé Mas será que isso aplica também a negócios, a vida empresarial? Quais são os prós e os contras em fazer uma sociedade, um novo empreendimento Junto com alguém que é doméstico da fé, é o seu irmão em Cristo A gente vai falar sobre isso com ele que é pastor do Espaço Oficina da Vida Pastor Cláudio Antônio, pastor Cláudio, bem-vindo ao Antenados na Geral Prazer estar de volta a casa, encontrar amigos e irmãos Essa equipe sempre atenciosa aqui conosco, com carinho E acho interessante, André, porque como a gente não sabe o tema, né? Somos convidados Mas acho interessante que é uma jesuicidência Com temas que de alguma forma a gente tem alguma experiência Quer bem te fechar um negócio com o irmão em Cristo? Não, mas vamos ter muita coisa pra compartilhar aí que eu acho que de alguma forma vai edificar Porque realmente parece uma coisa simples, nós não podemos tratar com romantismo Até porque a Bíblia diz de forma muito categórica, né? E às vezes a gente age com o coração e a gente sofre os danos e depois a gente pergunta por que Deus permitiu e tal Então parece uma coisa simples, mas é muito importante Principalmente nos nossos dias Onde infelizmente o amor de Eira raiz todos os males, né? Obrigado, pastor, também recebeu ele que é pastor, coach, também escritor, Márcio Chiorini Márcio, bem-vindo ao Antenados, querido Ô meu amigo, é bom estar aqui novamente Na verdade é um tema que eu acho que eu vou começando já a discordar do meu amigo aqui Porque a Bíblia... O meu amigo, ele é pago pra discordar, ele fala isso, ele brinca, né? Eu brinquei aqui com o André falando antes, né? Pro Mário, meu amigo, que o André me dá um... Hoje ele me deu dois ingressos de cinema Hoje ele me deu dois ingressos de cinema, tipo, ó, discorda lá Eu já comecei logo de cara Tô fazendo um negócio aqui, é um pouco excursos, né? Mas eu sou amigo também, meu irmão Mas a Bíblia, ela não é tão clara como parece ser Então a gente pensa que é porque a gente vai pela letra da lei Mas a gente não interpreta o contexto num todo, até mesmo de como Jesus montou o seu primeiro negócio Com os seus doze primeiros sócios Então se a gente observar pelo ângulo de Cristo A gente encontra diferenças do ângulo de Paulo E eu acho que é um tema controverso Que a gente vai realmente desenvolver de maneira muito especial aqui nessa tarde Obrigado, pastor, também recebo ele que é pastor do Ministério Crescendo na Unção Mário, Alberto e Vieira Pastor Mário, bem-vindo ao Antenados Bom, André, que prazer Descorda, pastor Mário Eu vou pagar o açaí pra ele Eu vou pagar o açaí Ah, então tá tudo certo Bom, primeiramente pra mim, mais uma vez é uma alegria, é um prazer muito grande Uma honra poder estar aqui Poder rever meu amigo Márcio Fiorini Que já começa batendo de frente com a gente, né? Mas de fato, que a gente possa de alguma forma tentar dirimir tudo e qualquer dúvida Porque, como diz o Haddad Popular Amigos, amigos e negócios fora a parte Mas e a igreja? A gente deve fazer negócio com irmãos? Porque se a gente for aqui compartilhar a experiência A gente vai perceber que muitos de nós sofremos algumas decepções Em fazer alguns negócios com alguns irmãozinhos E ao longo... Irmãozinhos? Irmãozinhos Irmãozinhos Tá vendo? Olha, você pode participar conosco durante todo o programa Vamos colocar os contatos pra você interagir E também tem um zap aqui da Boas Novas DDD21 980792961 Adiciona aí, manda sua mensagem Compartilhe uma pergunta, uma curiosidade Manda vídeo O que você quiser pra poder corroborar junto com o nosso programa Deixa eu começar na pergunta principal mesmo Depois a gente vai pegando um pouco os pontos Os meandros que ela traz pra gente Mas devemos sim dar prioridades em... Vamos lá E quando eu falo negócios Deixa eu particionar aqui Não é necessariamente... Eu, André, tenho uma empresa e eu preciso de um fornecedor, por exemplo Aqui na Boas Novas a gente precisa de fornecimento de descartáveis Eu vou pegar o irmão em Cristo pra ajudar ele Porque ele distribui esse material Não é desse tipo ainda que eu estou falando Estou falando de... Eu vou começar uma empresa nova Eu preciso de um sócio E um cara que entra comigo e trabalha junto comigo Vocês entendem que... E quem trabalha em mundo empresarial... Sociedade é um casamento É um casamento Você bota dinheiro Você fica, às vezes, mais tempo com o seu sócio Do que com a sua mulher, com a sua família no dia a dia Tem problema Vocês têm que discutir a relação E aí esse sócio chega e fala assim André, eu quero montar a maior TV do país Usar a estrutura da Boas Novas E o nome dele é J.P. Leman E tu vai dizer o quê pro Sucupira? O que você vai dizer pro homem desse que é ateu Ou que não pode professar a mesma fé? Eu acho que sociedade Ela parte por dois caminhos Competência Você tem que ter competência na outra pessoa Pra que ela possa completar a metade de você que falta no negócio Já que são 50, 50, 50 Então, ela tem que ter competência e caráter A fé, ela é algo... Ou no mínimo dinheiro pra ser um investidor A competência tá nisso A competência tá nisso Porque quando você diz que a pessoa é competente numa sociedade Ela pode entrar só com o dinheiro ou só com o trabalho Ou dividir os dois Então, eu particularmente Depois de viver 20 anos lidando só com irmãos da igreja Com o meu negócio Com aquilo que eu fazia Aquilo que eu vendia E chegar a um bolo desse De cheques sem fundos Eu consigo enxergar um outro caminho Depois de só os domésticos da fé Quando você fala de domésticos da fé Tem que tomar muito cuidado Porque o que é esse doméstico? Fé nós já sabemos qual é A fé em Cristo Mas o que é esse doméstico? É aquele que está próximo de você Ou é aquele que só tem a mesma fé? Então, eu, André Quando vejo Jesus fazendo um negócio com 12 pessoas Pra montar o negócio dele E os 12 Nenhum deles eram cristãos Nenhum deles professavam a mesma fé E foram entrando no caminho do negócio junto com ele E no meio do caminho ele sabe que tem um que não professa Porque é traidor E o outro que ele fala Pra trás de mim, Satanás Quando tu te converteres Ou seja, ele está me mostrando Que é possível ter um negócio Íntimo, pessoal Próximo com pessoas Que ainda não estão no mesmo caminhar que você Por mais que a gente veja Paulo dizendo isso Que nós devemos tomar cuidado Com o jugo desigual Com o justo Que negócio teria o justo com o injusto Aí a gente vê Jesus Tendo com Pedro Que ainda não estava convertido A conversão real de Pedro Ela foi acontecendo Então, Jesus não prescindiu de Pedro Por causa disso Eu, quando vejo Jesus falando Que para construir uma torre Para que depois não venham zombar de você Caso falte estrutura Caso falte condições de terminá-la Ele está falando de planejamento estratégico Planejamento de custos Planejamento tático Ele está sendo muito claro Em todos os detalhes daquela construção Ele detalha ali De forma rápida O que um administrador precisa Ele precisa de pessoas práticas Táticas, estratégicas Operacionais E ele não está dizendo assim Olha Voltem essa construção Somente para aqueles Que estão na mesma fé que você Não Volte-se para o trabalho O talento A competência daquele negócio Então, eu hoje Eu teria muita dificuldade De montar uma sociedade Com satanista Com alguém que exigisse Que fosse colocada Uma imagem De uma santa No meu escritório Mas eu, particularmente Avaliaria sim A competência e o caráter Porque eu vejo Os domésticos da fé Tendo tudo para serem Excelentes Negociantes Sócios E eles não terem Nem competência E nem caráter E aí acontece o que aconteceu Com a igreja Ela se aliou Aos domésticos da fé Cunha da vida Porque Eu entendo Mas a minha questão é a seguinte Pelo menos a minha interpretação E eu parto Talvez de um ponto inicial Que quando a Bíblia Até aborda situações Do julgo desigual Na questão empresarial Até domésticos da fé Não consigo ver Que a Bíblia está falando Prefira Um incompetente cristão Do que um competente do mundo Eu não entendo isso Eu entendo o seguinte A competência não tem a ver Com a religião Se tem dois competentes Um é cristão Outro não O desempate O desempate vai pela Pelo doméstico da fé Pelo doméstico E começa o daí É um bom desempate Ou não André É A grande questão é a seguinte Fé, fé, negócios à parte Você falou de amigos Agora eu estou falando Fé, fé, negócios à parte A grande questão é a seguinte O que a gente precisa entender Que o caráter Não tem a ver com a religião Caráter A despeito Independe da religião Porque eu conheço gente Que apesar da religião Não tem caráter nenhum Que é uma loucura De se pensar isso Hoje em dia Mas infelizmente Tem gente Cristão A gente pressupõe Que tem o caráter de Cristo E até porque já foi a época Há algum tempo atrás Quando você iria fazer negócio Até quando você se identificava Como cristão E principalmente como pastor Dava credibilidade Você tinha credibilidade Hoje não tem mais Hoje se você vai em determinada loja Para fazer um crediário Se você se identificar como pastor Pasmem Você vai ter até dificuldade De fechar o negócio Tal é a situação triste Que a gente está vivendo hoje No nosso cenário Então eu penso o seguinte A gente vai fazer negócio com alguém A primeira coisa que a gente tem que observar Que avaliar Você falou que é servidor público O cara já não fecha Não está recebendo Não, a gente está vivendo Um período muito difícil Até porque Tempos complicados Outra coisa Abrindo um parênteses aqui Fazendo uma aplicação Eu vejo muita gente falando Hoje em cima dos altares Que a gente não está em crise A gente está em Cristo Uma observação que eu faço Estamos no Brasil E se estamos no Brasil Essa crise atinge a gente também A despeito de sermos crentes ou não Essa crise Essa crise Nos atingiu também A gente está vivendo ela hoje E não tem para onde correr não A gente precisa orar efetivamente Para que essa situação Ela melhore Agora no que concerna A gente fazer negócio Com quem que a gente vai fazer negócio O problema É que as pessoas Muitas das vezes Colocam o coração E não Muitas das vezes a razão Não mede Os pós e os contra Desse negócio Que vai fazer Não porque É amigo Porque é irmão Lá da igreja E depois Ele deixa de ser irmão E acaba se tornando irmão E acaba então Depois de algum tempo Que a gente vai passar a conhecer Eu penso Que se vai fazer um negócio Com alguém Deve se sentar primeiro Avaliar Pesar Medir os pós e os contra Para ver se verdadeiramente Essa sociedade Vai valer a pena ou não E não colocar a questão Da religião Se ele é crente ou não Porque como disse O Márcio Fiorini aqui Ele pode ser Um espírito Ele pode ser lá Um Alguém que não comunga Da mesma fé Mas espera aí Ele tem caráter Ele tem cacife Para entrar no meu negócio Nós comungamos da mesma ideia Nós temos o mesmo objetivo O mesmo propósito Porque senão Esses dias eu recebi Um telefonema De um amigo Que fez o negócio Com outro amigo De infância E que se converteram E depois de muito tempo Se encontraram E resolveram fazer o negócio Só que eles eram Amigos de infância Passaram tempo longe E agora se reencontraram Na igreja Decidiram fazer o negócio Resultado A amizade acabou Estão brigando hoje Na justiça Por quê? Porque foi um negócio Que não foi observado E não pode ser só por amizade Não, não O Mário é meu amigo A gente se gosta demais Tem um carinho muito grande Claro, recíproco Mas eu não posso entrar no negócio Se eu não consigo encontrar No Mário Um sócio Que me complemente Porque ele é um pastor E é um homem de Deus Ele pode com isso Ser muito bom sócio Se ele também for competente E tiver caráter Se ele não tiver Não adianta ser irmão em Cristo Aí o critério de desempate Se ele for competente E for cristão E tiver caráter Porque agora tem que incluir isso Porque cristão Era sinônimo de caráter E ele não é mais Não é mais Então realmente Virou moda Mas é interessante Deixa eu voltar para o break Depois eu volto para o pastor Mas assim O pastor Amaro até falou André Acho que nem critério de desempate Não sei se foi isso Que eu entendi bem Foi, é isso mesmo É a colocação Jogo desigual Entra Quando a Bambé fala De jogo desigual A gente leva muito Para relacionamento De namoro Mas se aplica também Em negócios Esse tipo É um relacionamento empresarial É porque a Bíblia fala Vamos rápido break E a gente volta um pouco nisso Porque depois eu vou falar também Legal Não sei, crente E com o pastor É bom negócio Pois quero abrir negócio E o pastor quer fazer É interessante você abrir um negócio Um empreendimento Com o seu pastor Eita Deus Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Segundo bloco do Antenados na geral Nós estamos falando um pouco Sobre negócios entre irmãos Relacionamento empresarial Entre domésticos E as pessoas que têm a mesma fé Por exemplo Eu sou evangélico Eu tenho que dar prioridade Em um momento de abrir um negócio Eu acho que eu tenho que ter Um sócio para participar Tanto no investimento Quanto no trabalho Tenho que procurar alguém Que tenha a mesma fé que eu Nós colocamos aqui Alguns prós e contras Inicialmente Eu vi que os pastores André Hoje em dia Do jeito que as coisas estão andando Não necessariamente E às vezes nem causa de desempate Se eu achar dois pessoas Com perfil igual Que acho que tem caráter Eu não vou necessariamente Escolher um só porque Ele tem a mesma fé que eu Vou ver outros Critérios de desempate Mas deixa eu ver O pastor Cláudio aqui André Até brinquei aqui com o Márcio No intervalo Mas o que eu quero dizer é o seguinte Isso é uma situação muito Uma linha muito tênue E muito delicada Porque Eu durante muitos anos Da minha vida E precisou que alguém Um dia dissesse isso para mim Para que eu despertasse Para essa realidade Eu sempre fui muito romântico Porque eu sempre acreditei Muito no valor da amizade E a primeira experiência negativa Que eu tive Se deu por conta disso No aspecto profissional Eu me converti Só que antes de me converter Eu morava Do lado de uma pessoa De um rapaz Que ele era pai de santo E ele Deitou mesmo Raspo a cabeça Fiz aqueles sacrifícios todos Que a gente sabe E respeita Uma questão da religião Uma opção de cada um E eu orava mais por ele Que pelos meus pais E passaram os anos Eu me converti E nós nos reencontramos Aliás Eu encontrei A esposa dele No ônibus Eu desci do ônibus Eu evangelizei Dei meu testemunho O pai dela estava com câncer Levei na ABI Se converteram Só que ele começou a caminhar Numa dessas denominações Que a gente sabe E não teve aquele discipulado Ficou impressionado Com aqueles homens Mídia e tal Rapaz Aí nós entramos num negócio Ele me convidou Marketing De rede Mas era Não era pirâmide Era aparelho de tratamento De água Revolucionou o mercado Desbancou Os grandes filtros E tal E eu no primeiro mês Arrebentei Tornei distribuidor independente Isso aí já envolveu Muito crente Já deu muita dor Sim Teve pastor dizendo Que o cara Tinha sido levantado Como Moisés Como Moisés Para mudar a vida De muito crente Sim, sim Sim, sim É como na política É como na política Só que aconteceu Como se vendia em cheque Quatro vezes Começou a fazer factory Isso que vejo Meu irmão Me arrebentou Na época Nós tínhamos imóvel próprio Nós fomos na sala Do dono da empresa Eu falei Olha, tem um espaço Privilegiado em Jacarepaguá Maior zona eleitoral Da América Latina E eu quero montar Uma franquia lá O cara Legal a tua proposta Volta pra lá E tu que trabalha Com um mês Eu me tornei Distribuidor independente Meu pai falecendo Eu estava recebendo Medalha de ouro No Hotel Glória Arrebentei Morte distribuidor E esse cara Me arrebentou Só que nessa época Que eu fui a viagem Eu paguei passagem Eu trabalhava com confeito Saí do Citibank Fui descobrir Meu lado empreendedor Fui vender amendoim e jujuba Me tornei Morte distribuidor No Rio de Janeiro Dono da fábrica Vim aqui No condomínio Aqui próximo à emissora Tomar café na minha casa Comecei vendendo 50 caixinhas Ganhando um real por caixa Pedi a Deus Pra vender 200 contas Pagar 200 caixas Pagar minhas contas Quando viu Vendia mil caixas mês Torni o maior distribuidor Esse cara viu Pô, meu potencial Me chamou pra esse negócio Eu entrei Me deu essa Pernada Nos encontramos É aí que eu vou entrar Lá no início Deus acabou de criar Adão e Eva Dois filhos Abel e Caim O que aconteceu? O irmão simplesmente Pura inveja Sentimento Complexidade humana Há uma diferença Eu acredito muito André Na força de uma parceria Você tem o seu negócio Vamos somar esforços Você tem o seu próprio negócio Eu tenho o meu Eu tenho hoje Uma equipe de treinamento Corrida Eu tenho o sonho De um projeto social Eu tenho agora Produtos que eu estou desenvolvendo Que podem abençoar A vida de irmãos Gerar oportunidade de emprego Dignidade das pessoas Entende? Legal Mas sociedade Sabe por quê? A esposa Do teu sócio Vai achar Que a tua esposa Está andando melhor Que ele trocou de carro Ou se você Fica mais hora Que não Meu irmão Isso é complexidade humana Eu não me iludo mais com isso Está bloqueado Não E hoje ele pensa Na parceria Mas no mundo dos negócios É assim É competência Você vai passar por um RH Para você ser contratado O André tem uma empresa E ele precisa de um RH Para contratar funcionários Mas é muito complexo Sabe por quê? Caráter Não está escrito na testa Você só vai descobrir Se o cara tem de fato Na caminhada Ele pode ser Cinco anos fiel E com dez Arrebentar Também tem Mas eu vou falar Quanto a isso Não estamos generalizando Mas é complexo Se a gente ampliar O nosso debate aqui E dar até Acelerar ele um pouquinho E claro Eu acho que é legal Que cada um tem uma ideia aqui Sim, sim Já peguei pernado também Já fiz sociedade Mas eu vou falar Eu, André É muito difícil Eu penso dez vezes Se eu for fazer um negócio Mesmo um cara ser muito competente Um cara que não é crente Me permita uma ideia E olha que eu já peguei pernado Porque eu também entendo o seguinte Se o cara me deu pernado Não é porque ele é crente É porque ele é mal caráter Então eu não coloco agora Se ele se diz crente E vai na igreja Eu tenho um pressuposto Caramba No mínimo Ele vai ter que ter Pelo menos alguém Que aponte os erros dele Diferente de Talvez quem está fora Que não entende Mas hoje Realmente hoje Os dias são complicados Mas por que eu estou levantando isso? Eu não sei se é contraponto Eu quero só colocar Mais uma lenha aqui No início O professor Márcio Falou uma coisa muito interessante Sobre Jesus E não via Mas a gente tem que entender o seguinte Se a gente entender também A cultura de Jesus E a cultura judaica E a gente acompanhar até hoje Talvez ele conheça A cultura judaica Em termos até de religião E como povo É a cultura mais exclusivista Que existe Sem dúvida Judeu só faz negócio com judeus Para ele não fazer negócio judeu Porque não tem opção E olha que eu digo isso De conhecer gente O cara é fornecedor De que você fornece o que? Papel higiênico Você é judeu? Não O cara é judeu? Então eu vou fechar com judeu Vou pagar mais Eu vou pagar mais caro Mas eu vou pegar com fornecedor Porque eles entendem isso Eles tem que ter o selo deles Como princípio Até religioso Não, eu tenho que fechar Porque eu tenho que abençoar Um irmão É interessante também A gente ver isso O princípio de Paulo ali Naquele momento era esse E eles vivem até hoje Um pouco assim Eu estou fazendo Pós-graduação em História de Israel E é exatamente isso Que a gente está aprendendo Agora nesse momento Eles são fechados Eles são muito fechados E a Bíblia Eu estava tentando Não levar por esse ângulo Para não tentar parecer Que eu descontexto Ou melhor Peguei o contexto Para poder manipular o texto Mas Paulo Ele estava totalmente contextualizado Com o tempo E com a pessoa judaica Que ele tinha dentro dele Forte Jesus era totalmente fora Dessa mentalidade Ele era um judeu Que não era preso ao judaísmo Ele era judeu Na sua essência Mas ele não era preso ao judaísmo Porque ele era A diferença do judaísmo Ele era o que o judaísmo Deveria ser E deixou de ser Então ele Quando vê aqueles E traz para perto deles É o mesmo Que ele entrar na casa de Zaqueu Que ele se permitir Que ele se permitir Ser tocado por uma prostituta Ser banhado os seus pés Com mirra Porque Paulo Jamais teria permitido isso A essência do judaísmo Não teria permitido isso E a essência do cristianismo Do evangelho Hoje Ela não permite isso Porque ela está presa A esses valores Quando na verdade Você quer o que? Você quer abrir uma igreja? Vamos abrir uma igreja Porque eu sou pastor Ele é pastor Vamos juntos fazer Uma obra Vamos juntos abrir Uma lojinha De produtos evangélicos Tem que contratar Funcionários evangélicos Para falar a mesma língua Agora A gente vai agora Montar um negócio Uma startup de informática Um negócio grande No Lava Jato Entendeu? Aí o que você vai fazer? Eu preciso de ter um sócio Eu não vou abrir sozinho Sociedade hoje É necessária no mercado E aí eu tenho que primar Pelo quando for contratar Quando for procurar Esse sócio Quando for me ligar a ele Primar por competência Caráter O lastro dele no mercado Porque ninguém contrata Ninguém só porque Ele diz que tem caráter Cadê o seu histórico? Cadê a pregressa? As recomendações O número dos outros Para ligar Então eu quero saber Quem é você? Quando você vai fazer Um processo seletivo Para altos cargos Dentro de uma empresa Multinacional O camarada passa Um, dois anos Para poder ser aprovado Dentro desse processo seletivo Vamos lá Já que a gente está falando Até desse processo Claro que não tem nada a ver Com o mundo do negócio Mas até em transferência De membro de igreja Antes tinha muito isso Carta de recomendação Chegava de um pastor Ele lia Entrava em contato Com a igreja Quem são esses irmãos Que você passou a carta? Tinha também Toda uma Hoje não se tem muito Embora Era uma ética Existe No mundo empresarial Existe isso numa empresa Mas agora Quando de fato Você vai abrir Um negócio do zero Você é o RH Você que tem que procurar Entender Que é a pessoa Para mim Isso é reflexo Da falta da valorização Do ser humano A questão é que O ser humano Está sendo coisificado E as coisas Estão sendo valorizadas Então muitas vezes A gente não valoriza A mão de obra Tratando do empresário Empregado A gente sabe Que os empresários São abarrotados Sufocados Pela carga tributária Nesse país Que é absurda Você trabalha Quatro, cinco meses Praticamente Para pagar imposto No ano Mas em compensação Essa relação Muitas vezes É reflexo Dessa falta De humanidade Desse cristianismo Essencial Como ele mencionou Aqui na conversão De Zaqueu Zaqueu quando se converteu De fato Ele restituiu A quem ele roubou Meu irmão Hoje Você só vai saber Se de fato O cara tem caráter Porque Querendo ou não Inevitavelmente Ninguém é igual De alguma forma Mesmo numa sociedade Isso acontece no ministério O pastor Aconteceu lá Davi e Saúl Aquela crise existencial Davi novo Cheio de unção Jesus pediu Para entrar na casa dele Antes dele dizer Que ia restituir Jesus ele vai lá antes Então ele não está preocupado Se ele era ou não ainda Um publicano Se ele era ou não ainda Um cara que ia continuar Sendo ladrão Ele sabia que a presença dele lá Ela ia fazer a diferença Então eu particularmente Eu acho que o André Está certíssimo Até porque os negócios Dele são muito voltados Para os cristãos Uma TV evangélica Os negócios dele São lidar com pastores O tempo todo Então ele tem que estar Cercado de cristãos Que falem a mesma linguagem Mas existem negócios Que você não pode Imprescindir disso Irmão Por exemplo Eu estou montando A equipe para ti O nome é para ti Porra O Y Sou eu cruzando a linha de chegada Fala o microfone Se não Cruzando a linha de chegada Fazendo assim Para ti O Y é isso Então o que acontece Eu só vou ter professor Educação física Crente Não As pessoas não sabem Que eu sou pastor Eu sou um triatleta Agora Eu sou um triatleta Que eu me relaciono Com o ser humano Eu respeito as pessoas Pelo meu testemunho Pelo meu testemunho E qualidade de vida As pessoas vão saber Você é pastor Você é diferente Você tem um projeto social Pô, diferente Então veja bem É diferente Aí vamos supor Eu tenho um sócio Aí o cara Ele não é cristão Mas ele é competente Sabe muito de exercício físico De fisiologia De nutrição Mas aí daqui a pouco O cara vai E está tendo relação Com a mulher de alguém Que está vindo treinar Fazendo funcional na praia Você está entendendo? Isso pode ser com um crente Pode ser com um crente Pode ser até comigo Se eu não vigiar Você está entendendo? Me permita fazer uma observação Há uma complexidade Existem coisas Que é melhor você Preservar Uma convicção De algo que Deus te dá Parceria Existe essa possibilidade De fortalecimento Entende? Ou seja Tem que ser bom Para ambos os lados Mas quando você diz Que essa pessoa Ela daqui a pouco Está dormindo Com a outra menina Que está fazendo funcional Não, estou dando um exemplo Mas esse exemplo Ele é muito bom Porque Ele coloca o cristão Como um único caminho De santidade Ou melhor Como um único caminho De caráter existente Eu conheço pessoas não cristãs Não, tanto é que eu falei Que não pegariam Jamais uma menina Que não pegariam Jamais uma menina Que faz funcional E conheço vários cristãos Que pegariam de primeira Então Torna a voltar Naquilo que eu falei É O caráter não tem a ver Com religião Então o que acontece Se você limita isso Por exemplo Você falou que ele seria Teu sócio O cara é muito bom De nutrição Não sei o que Não, eu dei exemplo Mas digamos que o teu sócio Ele saiba Ele saiba muito Sobre nutrição Muito sobre esses Mas não saiba nada De finanças Você vai precisar De um cara Que vai te ajudar Na área de finanças Eu me apresentio Minha esposa é formada Trabalha com a financeira Mas assim A gente não pode Pegar a nossa vida Como um único padrão De direcionamento Para um tema Tão enorme como esse No seu caso Vendo atletas É uma coisa Naquela lojinha evangélica Lá No shopping É outra Você não tem funcionários Ali que não sejam A gente vê que tem A gente vê que Na Boas Novas Funcionários que não são Evangélicos Eu já vi E eles nos tratam Com respeito Com carinho Com educação E não são evangélicos Agora quem diz Que eles não são parceiros Do André Eles são sócios Do negócio do André Porque se eles Denigrem a imagem Do trabalho do André Aqui é uma casa Onde entram Muitos líderes evangélicos Se eles não tem Um comportamento adequado Por mais que eles Estejam aqui Dentro de um lugar Onde se fala a palavra De Deus o tempo todo E eles não andam De consonância com isso Eles vão Detonar o negócio Do André Porque os pastores Que poderiam fazer Um programa aqui Vão sair e dizer assim Pô lá não Os caras ficam falando Palavrão Ficam falando de mulher De prostituta No meio do caminho Fuma cigarro E tal Então eles são Verdadeiros sócios Do André Agora se o André E se a empresa Ou qualquer outra empresa Grande Se detenha um negócio Só com cristãos Ele vai ter um grande problema De ser passível De ser medíocre Pequeno Não ter condições De crescer Até porque nós evangélicos Eu ando na contramão Da religiosidade Eu vejo isso Eu ando na contramão Da religiosidade A religiosidade é patológica Não é por aí Não estou falando isso Deixa eu falar pra gente Um rápido break Acho que está todo mundo Concordando Eu quero falar Que até agora não falam Não é E depois você volta Desculpa Mário Eu só quero voltar novamente Que eu sei que a gente Começa a polarizar Para poder De fato Botar algum tipo De ponto De posicionamento nosso Mas mais uma vez Quando eu leio a Bíblia Em alguns posicionamentos Que eu acho que pode Se referir a isso Eu entendo que a Bíblia Fale como critério De desempate Eu não falo assim Novamente Não vamos escolher Um crente que não presta Em detrimento de um Um cara que não é cristão Mas um cara competente Eu não entendo Que a Bíblia nunca Vai colocar isso Agora Entendimento meu pessoal Se dentro de dois caras Estarem no mesmo patamar De capacidade De caráter Um é cristão ou não É óbvio Por vários motivos Que possam vir até depois Porque às vezes Por exemplo Essa questão de relacionamento Com quem trabalha Isso não tem nada a ver Com mau caratismo No mundo Isso não é mau caratismo Isso é normal Aí você vai bater Ah, mas o crente é mau caráter Então ele se posiciona Eu estou falando Pessoas com caráter Pessoas profissionais Um é crente e o outro não Vamos fazer que nem os judeus Ou isso também às vezes É muita alienação Porque judeu só faz com judeu Mesmo pagando mais caro Mesmo perdendo Porque ele entende Que tem que abençoar O seu próprio povo Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta No Antenados Na geral Estamos falando sobre Sociedade Trabalho empresarial Entre irmãos da fé E aí Tem que se ter prioridade Para quem é crente Se você é evangélico Vai fazer um negócio Abrir um negócio E você tem que fazer E às vezes até parceria Que às vezes a gente pensa Que não é uma parceria É quase um negócio Só que às vezes Não é formalizado Mas se tem investimento Dos dois lados E trabalho dos dois lados Por mais que no âmbito Da parceria Subentende-se que Enfim Você está tendo Um relacionamento Empresarial com essas pessoas E a pergunta é Temos que dar prioridades Para quem é doméstico da fé A gente falou um pouco Sobre a cultura judaica Que tem isso Como uma primazia Eles Mesmo pagando mais caro Às vezes Por exemplo Num relacionamento De empresa e fornecedor Ah, vou comprar Enfim Material de escritório Às vezes eles pagam mais Gastam mais dinheiro Mas porque é um judeu Do que um outro Qualquer outra pessoa E qual é a razão? Porque tem que gerar Dentro da nossa comunidade Eles entendem que Existe isso Deixa eu fazer uma pergunta Espiritualizando talvez isso Ao Mário Existe bênção de Deus? É diferenciado? Deus Vocês entendem que Deus Enxerga diferente Quando um crente Busca um outro crente Para se fazer um empreendimento Onde os dois Vão se sustentar Existe uma bênção diferenciada Porque os dois Professam a mesma fé Ou André Isso é indiferente Para Deus? Eu penso que isso é indiferente Até porque eu não vejo Base bíblica para isso Bíblicamente falando Quando Deus quer Ele pode até usar um ímã Para poder abençoar um crente Então E faz direto E faz Temos vários exemplos Bíblicos aqui Que poderíamos citar Agora Permita-me abrir aqui O leque dessa situação O André falou De uma situação aqui Interessante Que ele já sofreu Uma decepção O senhor também O Márcio também Todo mundo já Eu penso que essa situação De decepção Fazer negócio com alguém É igual consórcio Se não foi ainda Mais cedo ou mais tarde Serás contemplado Não tem jeito Faz parte da nossa vida Outro dia Eu estava conversando Com alguém E alguém estava muito decepcionado Porque fez negócio Com um crente E a primeira palavra Que essa pessoa me disse Foi o seguinte Não, eu estou impressionado Porque ele frequenta a igreja Sabe qual foi a minha resposta Para essa pessoa? Falei, grande coisa Lúcifer frequentava o céu Simples assim Então, o que a gente precisa Entender é o seguinte Que em todo o segmento Da sociedade A igreja não foge Essa regra Existe o bom e o ruim Mas é claro que A partir do momento Que alguém se identifica Como cristão O que a gente tem em mente? Que essa pessoa Precisa ser o que? Padrão Modelo Recomendação de Paula Timóteo Ninguém despreze A tua mocidade Mas ser exemplo A palavra exemplo No grego é Tupos Padrão Referencial Modelo Então, o que acontece? A partir do momento Que eu me identifico Que eu me apresento Como crente A sociedade O que ela vê em mim? Alguém que deve ser O exemplo O padrão A referência Só que a gente esquece Que desde que o pecado Entrou no mundo Passou a existir 50% O senhor citou o exemplo De Caim e Abel Jesus falou de bode e ovelha Falou de joio e trigo Jesus falou de dor na cama Um tomado E outro deixado Enfim Só que como identificar Quem é o joio? Quem é o trigo? Às vezes Só na hora da colheita Só na hora da colheita Porque o trigo e o joio São muito parecidos Até porque Como o senhor bem disse aqui Me permita Deixa eu concluir A minha linha de raciocínio O senhor me permite É claro Você está querendo Polemizar Ele está querendo Polemizar O que acontece? A gente não consegue Porque não tem Esse negócio A gente não está escrito Como o senhor disse Aqui na testa Que o cara tem ou não Caráter Não existe Às vezes a pessoa chega Como diz o Haddad Popular Com sapatinho de algodão Ele E todo Todo estelionatário Todo 7-1 Todo enganador Ele é bom de papo Ele é argumentador Ele tem personalidade atraente E a gente só vai conhecer Algum tempo depois Agora A grande realidade é a seguinte Que a igreja também Está cheia desses caras Que viu em você Muitas das vezes Uma possibilidade De arrumar dinheiro Então ele vem Com argumento Com uma fala Muito fácil Ele vem com propostas Mirabolantes E considere comigo Só cai no conto Vigário Quem é esperto Entre aspas Porque por exemplo Se o Márcio chega Aqui pra mim Agora e diz assim Ô Mário Você tem uma nota de 50 aí? Eu falei tem Eu te dou 100 reais por essa nota de 50 Eu estou pensando o que? Que eu vou me dar bem Em cima dele Pô Estou dando uma nota de 50 Ele está me dando 100 Só que na realidade Eu não sei Isso aqui tá É só um exemplo hipotético Eu não sei Mas a nota é falsa Mas eu troquei Pensando que ia fazer o que? Um bom negócio Que iria se dar bem Em cima do outro É sempre assim Então a maioria das vezes De muita gente que cai No conto do vigário Cai porque é metida esperto Porque o estelionatário mesmo Ele vem com a conversa fácil E ele vem Convencendo você Que ele é o bonzinho Que você vai se dar bem E depois é o resultado E o argumento da fé também É algo interessante nesse momento Não porque O negócio vai dar certo Temos fé E as vezes é tudo o que ele tem Porque ele não tem Nenhuma condição Para começar o negócio Vou abrir um restaurante O cara não entende nada Pela fé Não pode abrir restaurante Pela fé Não tem expertise nenhuma Vai fazer um curso no Sebrae Vai trazer um administrador Gente Eu rasgo meu diploma De administrador Se eu ver uma pessoa Começar um negócio Sem ao menos ter uma consultoria O cara vai se arrebentar Mário E aí o argumento da fé Nessa hora É que vale É que prevalece Agora como foi dito aqui A sociedade é como um casamento Se é como um casamento Que não faça igual Esses casamentos De um mês de namoro E casa Arranjados Então você tem que conhecer Você tem que caminhar Você tem que andar E o falecido pastor E para casa da mãe Do pai Conversar Com a família O meu falecido pastor José Santos Da Assembleia de Deus da Penha Sempre dizia Você quer conhecer alguém Para ser seu amigo Estar próximo de você E ser seu sócio Que ele coma um quilo de sal Junto contigo Então que você caminhe Com essa pessoa Para saber Ou que ele já venha Como já foi dito aqui Referendado Porque se não Mário E isso é uma coisa Que pode acontecer conosco A qualquer momento A todo momento Me oferecem um negócio Vamos abrir uma igreja Como já aconteceu Proposta para abrir igreja Você parece com Um perfil de barra Vamos abrir lá Eu te dou o local Não é assim Primeiro que isso é espiritual Não é um negócio Parece que virou empresa Mas parece não Mas parece não Olha Eu faço Eu estava fazendo um curso agora Com um curso Que acabou ontem Inclusive E o rapaz Tem muito dinheiro Ele falou para mim Maneiro Sério Muito educado Muito inteligente E ele falou para mim Você é pastor? Eu falei Sou Porque você tem jeito De pastor Você tem igreja? Não Não dirijo uma igreja hoje Aí ele Vamos abrir uma igreja? Eu posso abrir uma igreja com você? Eu monto tudo para você E você é seu sócio O cara falou isso para mim Esse nível de sociedade Não é porque ele é do mundo Eu negaria até para um cristão Até para um irmão Que já me fez várias vezes Esse tipo de proposta Então a questão é Não a pessoa na fé Mas a proposta que vem Deixa eu levantar aqui E há uma pergunta aqui na internet Que fala o seguinte Vocês enxergam problemas Em desenvolver negócios Com um pastor da igreja? Quando eu falo de negócio Não é negócio de abrir igreja Não Negócios distintos mesmo Fora da igreja Lava jato Empreendimentos Com um pastor da igreja Lava jato é perigoso hoje É bom que ele limpa tudo André Lava jato não Lava jato que está funcionando Aqui ó Já presenciei situações Onde os negócios Não deram certo E as pessoas Que eram membros da igreja Da nossa igreja Até por anos Saíram Por causa do constrangimento De ter o pastor Como um sócio Em algo que não deu certo Então você Chama o pastor O pastor Poxa Eu tenho capacidade nisso também Porque geralmente As pessoas enxergam no pastor também Credibilidade Capacidade de liderança De organização Às vezes até financeira Poxa, pastor Preciso jogar no seu perfil Aqui Eu vejo na igreja Vamos fazer um negócio O senhor entra com a parte administrativa E eu boto dinheiro Trabalho A ideia é errada Ficam Porque querendo ou não É que nem a gente fala Namoro Se quando a pessoa Até casamento Mas namoro e casamento Eu estava com um amigo meu Até falando um tempo desse Falei André Acabei o meu namoro Já estava acho que sete meses E ela queria ser amigo Falei Não existe ser amigo de ex-namorada Não tem como A minha pergunta é Tem como ser membro de ex-sócio? Tem como ter um ex-sócio Depende de como terminou De um problema A sociedade Não estou falando do namoro É bom negócio Ter o pastor como sócio? Eu não considero Nessa época Dessa empresa Que eu tive essa franquia Ele não era meu pastor Mas era um pastor renomado De zona sul E ele entrou no negócio Que é uma pessoa Como diz Águia Empreendedora Visão E aí botou diáconos Do ministério dele E eu Trabalhando Executivo Viajando Abrindo empresa Fazendo palestra Formando distribuidores E Cara Não foi nada Correta A postura Porque Aquela que ele O irmão está a mencionar Toda hora O adagio popular É quando Infelizmente Quando se trata de dinheiro Aí que você vai Realmente Ver as pessoas E um outro exemplo Clássico André Você falou aí Nessa mesma Ainda época Da empresa Da franquia Como eu trabalhava Executivo Terno e gravata Um juiz federal Irmão nosso em Cristo Recebia esse cara Na casa dele Como um filho E eu estava Na época Ainda também Não era pastor Na igreja Do pastor Aiodeli Que vocês conhecem Aiodeli Balogum Onde iniciou Aqui na Edgar Werneck E eu estava lá Com esse irmão Juiz federal E na época Trabalhava muito Com dinheiro Trocado Então tinha Aquele massa de dinheiro No bolso No momento da oferta Esse irmão que estava Esse pastor que estava Com esse irmão Juiz federal Que é pastor também Logo após a oferta Ele Tem uma palavra Para o irmão Meu Deus Já estou até vendo Onde vai dar Eu virei E fui falar Com o pastoraio Como meu pastor Na época Embora conheci Desde a época De curso de missões Lá na fábrica de esperança Como missionário ainda Eu falei Pastor Como meu pastor Olha Esse irmão Você conhece? Está junto? Não, não conheço não Quer ir até a minha casa Tem uma palavra para me dar Gostaria que o senhor Estivesse ciente e tal Beleza Vamos lá para o espaço Era um espaço Depois onde eu via Fazer as reuniões As palestras Do negócio E ele Poxa, vamos orar? Eu falei Amém Vamos lá para dentro de casa Quando eu fechei os olhos Deus falou comigo Na sua casa Sacerdote é você E fui impelido Pelo Espírito Meu irmão Quando eu chego no quarto Tinha fechado os olhos O cara estava exatamente Pegando os cheques No bolso do meu palito Foi um choque De luz e trevas Eu senti uma Chegou a arrepiar Isso é a natureza Dami Cafrora E eu enquadrei ele Falei Meu irmão Para Não Falei Acabou Chamei o juiz federal Levamos ele para a delegacia Lá no tanque Na civil Deram um sustozinho nele Passou o tempo Uma reunião de oração Na casa de uma irmã Que morava sozinha Com filha já criada Mas Não era casada Conhecidíssima Uma mãe na fé Vamos ouvir o irmãozinho Com oportunidade Eu estou sentado lá na frente Daqui a pouco levanta Não há Deus Maior Falei com essa voz Era o próprio Falei rapaz Se ele aprontar aqui hoje Ele vai ficar enquadrado Quando ele me viu Ele por aqui Então cara Isso é complicado demais Meu irmão Não, não Mas eu entendo Mas a gente não pode Não, eu não quero Era isso que eu ia falar agora Eu não quero usar Minha experiência pessoalmente Mas o que eu quero contextualizar Como o Márcio disse É o seguinte Não usando para pretexto Irmão, eu estou falando isso Em cima da complexidade humana Hoje em dia Isso é muito difícil Meu irmão Por isso que eu vou Deixa eu ir para o Rápido Break As minhas maiores decepções hoje Não entendo isso Se deu no segmento da visão Eu vou para o Rápido Break Daqui a pouco eu volto Mas eu digo o seguinte Claro que Mas isso deu Porque por exemplo Você não conheceu o cara Primeira vez que ele foi na sua casa Não, não Eu estou falando até hoje Não entendo Mas por exemplo Se eu estou numa igreja Eu vou abrir um negócio Preciso de um sócio E vejo capacidade no pastor Meu irmão Existe sócio melhor do que um pastor da igreja? Vamos para o Rápido Break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Último bloco O Antenados Já geral está correndo rápido Nesse programa A gente está falando Sobre um negócio entre irmãos Deveremos dar prioridade Em fazer uma Enfim Abrir uma empresa Ter como sociedade Um irmão em Cristo Uma pessoa pergunta Vem aqui Um pastor Pastor Vamos lá Pastor aqui lá Se eu estou dentro da igreja Estou atrás de alguém E vejo capacidade no pastor De fato Geralmente ele tem De fato Na visão de um membro É o maior exemplo Que você tem de liderança Qual o melhor sócio Para você O pastor Se ele tiver afim De entrar numa sociedade Agora Isso pode dar algum tipo de problema Eu não responderia Da mesma maneira Que o meu amigo Por um único motivo Quando você fecha a conta Parece que aquilo ali É verdade absoluta Você fecharia com o pastor? Não Não é assim Depende Por exemplo O André já é um empreendedor Ele não é só pastor Vamos fazer um negócio? Eu sei que o cara Tem visão empresarial Que ele já tem tino Para negócios Está acostumado A trabalhar Com a visão De quem quer ganhar dinheiro Porque negócio É negócio O Mário falou para mim Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos orar Vamos orar Vamos orar Para Deus abençoar O nosso trabalho Talvez a fé é boa Para tu fechar Mas para o trabalho O cara quer orar Não Tem que trabalhar Foi o que o Mário falou Negócio é negócio Não é pelo título dele De ser pastor É pela motivação E o caráter E pelo fato Se ele está lá E você faz parte Da igreja dele Você entende que Por exemplo Se eu estou na igreja Onde eu estou Do dízimo Do tudo Eu faço E todo membro faz isso Uma leitura crítica Da administração do pastor Da sua capacidade Não somente oratória De lidar Então não tem como Você ver Poxa A igreja está crescendo Bem administrada E o argumento de fé Ela pode gerar Uma vacância No camarada E o camarada É ser preguiçoso Colocar na mão de Deus Porque está ruim Deus vai abrir a porta Não é assim Você vai lá Desbravar a porta E Deus vai contigo Te dando força Porque se Gideão Não fosse Se Sansão Não fosse Para carregar O portão Então a gente tem que ir A gente tem que fazer E eu particularmente Além de ser pastor Hoje Com a visão que eu tenho E nem todo mundo Vai ter a mesma Nem todo mundo Fez a administração Nem todo mundo Passou por tudo Que eu passei Teve as experiências Que eu tive Vai pensar da mesma maneira Mas eu olharia para ele E falaria Legal Agora vamos ver Como ele é Como empresário Como ele seria Como um empreendedor Porque você empreender É monetizar sonhos Você tem que pegar Os seus sonhos E gerar dinheiro Lucro Objetivo final De uma empresa Qual é? Adorar o Senhor Não Eu adoro o Senhor Com a minha vida No meu quarto Nem é na igreja A igreja é um dos lugares Que eu adoro Agora na minha empresa Não é glorificar o reino Não É ganhar dinheiro Eu vou glorificar a Deus Com o que eu faço No meu dia a dia E a minha empresa Ela vai ser idônea E assim ela pode até glorificar a Deus Vai ser um instrumento Para que eu possa Abençoar o reino Existem muitas empresas idôneas Que não glorificam a Deus Porque não são cristãs não É porque elas têm que ser idôneas Não pode ser porque é cristão É porque é negócio E é constitucional É legal Você tem que seguir a lei Você não tem que seguir só a fé Então, por exemplo É idônea porque é cristão? Não, André É idônea porque tem que ser idônea Deixa eu levantar um ponto Que aí o último bloco Queria ser rápido E agora deixa eu botar um pouco Da minha experiência E até para colocar Enfim, fazendo negócio Com os irmãos em Cristo Também que não são irmãos em Cristo E tudo mais Mas uma coisa que Eu fico pasmo Nos negócios hoje em dia Até conversando com outros amigos E empresários meus Porque você entende o seguinte Você, enfim É sócio de um irmão em Cristo que seja Você começa uma empresa E você entende que Os grandes problemas Que você vai ter com ele No dia a dia De lidar E tudo É se der errado Deu errado Olha Ficamos com um rombo De 30 mil Paga metade Paga metade Não Porque não é culpa É assim que o negócio acontece Só que hoje em dia É interessante isso A maior probabilidade De algo Andar errado Entre dois sócios É quando dá certo Isso é quando me preocupa É quando o que? Quando está entrando dinheiro É verdade O negócio explode Experiência própria minha Quando eu fiz vários negócios Com gente que deu errado Por incrível que eu falei Essa grande maioria honrou A sua palavra Por mais que pediu tempo André me ajude Faz aí depois A gente vai lhe dando ok Vai ver o dinheiro Eu já fiz muita coisa A maioria Quando deu certo Que começou a entrar negócio Aí eu falei Não, mas não preciso mais do André Não preciso mais da outra parte Não é problemático isso Porque querendo ou não O que corrompe o coração do homem Não é a falta do dinheiro É o excesso dele É Como já foi citado aqui As maiores problemáticas De empresários Não é quando deu errado É quando dá certo Eu tenho Não que eu oro para Deus Deus, não deixa dar certo Eu oro Mas falo Senhor, protege o nosso coração Quando as coisas dão certo Porque quando entra o negócio Que é duro Aí eu volto a falar Da valorização humana Porque eu sempre tive A consciência de servo Servi por amor e gratidão a Deus Então por ser romântico Simplesmente Um potencial extraordinário Vamos Vamos usar o potencial desse cara Mas aí cadê a consciência do valor? Peraí Senhor, é digno ou brilho do seu salário É só aqui? Só conta desse lado? Aqui não? Então eu digo nessa referência Com relação à liderança Porque será que o cara Se vê entrar De alguma forma Na sua complexidade humana Ele não pode se fazer valer De ser o líder E subjugar de alguma forma O liderado? Então, cara Eu hoje São riscos E a gente está falando de negócio Riscos Isso é um risco seríssimo Eu hoje eu prefiro Todo Me preservar dele Perfeito Todo negócio Todo negócio Pastor Claudio Tem o seu risco Não adianta Não quer correr risco Não faça negócio Gerenciamento de riscos É uma matéria fortíssima Hoje no mercado Todo negócio Tem o seu risco Agora Três observações que eu faço Número um Entrou numa sociedade Você corre o risco De ser bem sucedido Ou não ser bem sucedido Pode dar certo E pode não dar certo Essa é a primeira observação Segundo Eu vou fazer negócio Com alguém Eu não tenho que fazer negócio Com ela Porque ela é doméstica Entre aspas Na fé Primeiro Ela tem que ter competência Capacidade Caráter Para isso Terceira observação Talvez como diferencial Talvez um diferencial Isso aí Esse é o início Dificilmente hoje Terceira observação Que eu faço Se eu quero começar Um negócio Primeiro Eu preciso estudar Esse negócio Porque Como já foi tocado Aqui no assunto E eu penso Que a gente tem que Encerrar esse debate Aqui Fazendo essa observação A grande questão É que o crente Alguns demonizam Ou espiritualizam Tudo Não Isso é espiritual Isso é demônio Não É o mercado É o mercado Então eu tenho Que me preparar Eu tenho que me capacitar Eu tenho que estudar Eu tenho que trabalhar O cara começa Um negócio Mas ele quer Que o negócio cresça Mas ele não quer Dormir tarde Nem acordar cedo Ele não quer trabalhar Ele não quer se dedicar Sem contar Que às vezes Alguém está buscando Um sócio Para que o sócio Trabalhe E ele quer ficar Na obra de Deus Exatamente Para sustentar o sódio Ele quer ficar Eu tenho uma prima Que trabalhava embarcada Na Petrobras Gente, me permita que Não porque Deus falou Que vai me honrar E que eu vou ver pela fé Mas peraí Pela fé do sócio Ele não quer trabalhar Não quer se dedicar Não é assim Tem briga também Por isso Porque às vezes Alguém começa Uma sociedade Porque alguém investiu Dinheiro E ele quer Colocar a vaquinha Na sombra Para beber o leite fresco E não é assim Que funciona Tu entro com dinheiro Tu entro com trabalho Não, não, não Depende de um tipo De sociedade Tem esse tipo Existe esse tipo Não, mas não existe Mas é o negócio Da galinha e do porco Eu entro com ovo Eu entro com bacon Sim Na realidade O porco teve que morrer Exato E o outro Para o café da manhã Dar certo Alguém morre É o envolvimento E o comprometido Um está envolvido Mas o outro É que está comprometido Porque morreu De fato Então O que acontece Para a gente fechar Aqui a minha linha de raciocínio O que acontece Vai começar o negócio Essas coisas Tem que ser observadas Eu não vou fazer negócio com você Porque você é bonitinho Porque você é crente Não Eu vou sentar primeiro Vou estudar qual é o seu perfil Se você tem know-how ou não Para o tal negócio O que vai acontecer daqui para frente Mas não tem gente Que só coloca o coração Só coloca a fé Deus está no negócio Porque Deus me prometeu Deus falou E tome cuidado Com essas profalcias por aí Porque eu estou vendo gente Hoje arrebentada Por causa de profalcia Revelamento e visagem Tropecia O pastor Maranço Irmalzinho Tropecia 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 Obrigado pela presença de vocês Já correu o tempo aqui Acabou esse nosso negócio Vamos desfazer Disluir todo o nosso negócio Eu vou ter que devolver os ingressos Obrigado pela presença de vocês Aqui no Antenar Para quem precisar Eu aprendi muito com vocês aqui hoje Igualmente E que vocês tenham aprendido também Sendo edificados Com tudo que foi falado E estou oferecendo Uma oportunidade de negócio Sem sociedade 97375-5278 Chama lá no WhatsApp Oportunidade de negócio Para abençoar seu ministério Seu irmão A família Sem sociedade Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Antenar Tchau, tchau Estava morto no pecado Inimigo do Senhor Destituído da beleza e da glória Não poderá olhar para trás Jamais, jamais Passo a passo Dia a dia E a nova vida Para recomeçar Tchau, tchau Tchau, tchau